E aí galera, gordinho na área trazendo mais um vídeo para você e hoje uma receita deliciosa fácil de fazer que é o biscoito crocante. Então, roda a vinheta! Pessoal, no início de 1800, quando a família real chegou no Brasil, então assim, tinha escassez de muita coisa e uma delas era a farinha de trigo. E isso vinha nos navios e quando chegava aqui, às vezes ela chegava úmida, estragada e o que tinha em abundância aqui no Brasil era o polvilho, porque os índios já cultivavam a farinha e a mandioca e com isso o polvilho também. E essa é a proposta da nossa receita, um biscoito delicioso, bem crocante e fácil de fazer. Então vamos para os nossos ingredientes. Para a nossa receita, nós vamos precisar de 3 xícaras de polvilho doce, 1 xícara e meia de farinha de trigo, 4 colheres de manteiga, 4 ovos, 1 xícara e meia de açúcar, 1 colher de sopa de fermento químico para bolo, 50 ml de leite e 1 colher de café de sal. Lembrando a todos que a nossa xícara, ela mede 240 ml, o polvilho aqui é o polvilho doce, mas você pode estar usando o polvilho azedo, a manteiga, né, que eu estou usando, se quiser substituir, pode colocar a margarina também. Bem, o leite, gente, é bem pouquinho, porque vai depender do tamanho dos ovos, então é pouco leite só para dar o ponto na massa. Então vamos começar a nossa receita. Em uma bacia ou um bowl, nós vamos começar colocando os ovos, o açúcar e a manteiga, que no caso você pode estar substituindo pela margarina, mas a manteiga, ela vai dar um sabor, né, bem especial à nossa receita. E agora, com o auxílio de uma espátula, ou então um fuê, uma colher, nós vamos misturar o ovos, a manteiga, até ficar bem homogêneo e o açúcar derreter por completo. Depois que eu já misturei, então agora nós vamos colocar a farinha de trigo, o polvilho, O sal, é só uma pitadinha, né, e agora nós vamos misturar e depois, se precisar, nós vamos dar o ponto com leite. A massa, ela está um pouco úmida, né, eu vou colocar o fermento. E vamos pingar bem pouquinho leite, para a gente não perder o ponto da massa. E vou continuar amassando, até dar o ponto de enrolar. Pessoal, a nossa massa já chegou no ponto ideal, como que eu sei? A gente vai pegar uma pequena porção, né, vamos enrolar o biscoitinho, e vamos fechar. Se ele não rachar, então é porque o ponto está ideal. Eu gastei 50 ml de leite, mais ou menos 4 colheres de sopa, então você vai, né, modelando e vai testando para ver, né, o ponto da massa. Então vamos começar a modelar os nossos biscoitos. Aqui eu tenho uma assadeira, ela está untada com manteiga, viu gente? Então eu vou fazer aquele modelinho clássico mesmo, de biscoito, tá? Mais ou menos uma porção de uma colher de sopa. Vou fazer o biscoitinho e vamos colocar. Então, né, você pode fazer palitinho, você pode fazer redondo, você pode fazer trançado, então, né, fica ao seu critério. Eu vou terminar de enrolar e vou levar ao forno. Ele já está pré-aquecido a 200 graus e vai ficar de 20 a 30 minutos, viu gente? Ele não cora muito. E quando for desenformar, deixe esfriar, porque quando ele está morno, ele ainda fica grudado e pode ficar macio. Então deixe esfriar e depois você desenforma. Assim que estiver pronto, eu volto com você. E aí Legenda Adriana Zanotto E aí galera, gordinho na área de volta com você Depois de 30 minutos, olha como ficaram os nossos biscoitos E esse cheirinho na casa de biscoito assando é uma delícia A gente fica salivando Gente, ele fica clarinho assim mesmo Mas ele fica tão leve, tão sequinho Que olha, ele fica bem crocante Gente, agora eu vou experimentar essa delícia Que a gente já tá salivando Hum Gente, ele fica crocantezinho, sabe? Uma delícia e com cafezinho ou chá, hum, desce bem E fica maravilhoso Renderam 40 biscoitos, viu gente? Então assim, poucos ingredientes e rende bastante pra família inteira comer Espero que você tenha gostado da nossa receita Você que tá chegando agora, seja bem-vindo Inscreva-se no nosso canal E o like, né gente? Deixa o like, deixa ele azulzinho pra gente Isso é muito importante e ajuda bastante o nosso canal Essa receita vai estar na descrição do vídeo Com todas as medidas e com todos os ingredientes Nos comentários, deixa o seu comentário O seu elogio que nós vamos responder com muito carinho O Gordinho na área, ele está no Instagram Isso mesmo, arroba Gordinho na área oficial Vá lá e seja o nosso seguidor E agora, aquela hora de muita alegria É a hora do abraço do Gordinho Você que deixa o seu nome em cidade e estado O Gordinho manda um abraço com muito carinho pra você É, Alziri Paz É, Senador Canedo, Goiás Um grande abraço pra você e pra todo Goiás Vera Lúcia Mora, Gaspar, Santa Catarina Um grande abraço pra você e pra toda Santa Catarina É, Mieco Maquita, Guarulhos, São Paulo Um grande abraço pra você e pra toda São Paulo Iracy Soares, ela é do norte de Minas, gente Um grande abraço pra você Conterrânea nossa, né, um grande abraço pra toda Minas Gerais E a Vera Lúcia, Saquarima, Rio de Janeiro Um grande abraço pra você e pra todo Rio de Janeiro O Gordinho na área vai ficando por aqui Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto